Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS E hoje eu vou falar dessa belezinha aqui, o Western Legends Se eu tivesse que falar duas palavras para esse jogo seria excelente, muito bom Gostei demais, estava com uma expectativa altíssima para esse jogo E assim, posso dizer que superou essa expectativa O Western Legends é um jogo meio mundo aberto Em que você tem um mapa, você tem uma quantidade muito grande de ações que você pode fazer Entre elas você pode caçar bandido Então assim, você pode escolher pelo caminho da lei Você pode escolher pelo caminho ali da bandidagem, digamos assim Ou você pode mudar no meio do caminho Você pode ser um cara mais neutro, que só está afim da grana mesmo Quer pegar ouro e tudo mais Então assim, tem ações como ir jogar pôquer Comprar equipamentos, acho que eu mostrei para vocês aqui É no outro vídeo que eu montei isso aqui O que eu vou no mercado Você pode ir minerar ouro Você pode ir no cabaré, famoso salum Você pode ir ali, tem a parte ali de escoltar o gado E aí você pode tanto roubar o gado do cara Levando para outra fazenda Quando você pode entregar ali o gado na linha do trem Se você for bandido, você pode ser preso Tem que enfrentar o xerife, pode assaltar o banco Você pode minerar ouro e depois ir lá levar no banco para ganhar ponto E aí qual que é o objetivo do jogo? É você ser o cara mais lendário Tem personagens aqui como o Jess James, por exemplo Então assim, personagens realmente lendários Desse cenário aí do velho OS Tem o Billy the Kid Tem vários outros aí E aí assim, o que você faz? Você faz o que você quiser O que você tem que fazer para ganhar? Você tem que ganhar os pontos lendários ali Você tem que fazer coisas e ser uma pessoa memorável Seja pelos crimes Seja por ter ido pelo caminho da justiça E prendido muitos bandidos Seja porque você minerou e ganhou muito dinheiro Então assim, achei muito legal Além disso, ele tem aqui umas cartinhas Que são umas cartas de história Tem muitas cartas dessas Quando você faz a condição que está nessa carta Por exemplo, nesse caso aqui Eu gastar 80 ou mais numa cidade com uma única ação Você vai colocando uns disquinhos aqui Quando você completa isso daqui Você vira e aí você faz o que está aqui na história E aí você vai fazendo isso daqui Também muito legal, muito rico Cria toda uma narrativa Em cima ali da Em cima do jogo Então assim É um, sei lá É um velho oeste ali mesmo Que a galera vai andando Vai fazendo o que quer Pode escolher o caminho do bem, do mal Dá para dar uma mudada ali no meio Porque se você está indo para o caminho mal Você pode Se você for preso Você perde aqueles pontos E aí você, se quiser Pode sair dali para o bem Se você também está no caminho ali da virtude Digamos assim Você faz alguma besteira Você já vai para o caminho do mal Então assim Nossa, eu achei legal demais esse jogo aqui Porque assim É para mim que gosta assim De jogo que tem história Que você vai construindo uma narrativa Durante o jogo Né Um jogador pode enfrentar o outro Tem a questão dos duelos As cartas aqui, ó Que você usa Você pode usar tanto elas aqui pelo efeito Você pode usar ela aqui para fazer a sua mão de pôquer Né Então tem várias formas também de usar aqui as cartas Né Tem cartas que te dão ações Cartas que te dão bônus Cartas que te dão É É Reações, né Para você jogar Né Durante outras ações Então assim É um jogo assim Riquíssimo Assim, sabe Já Começando a jogar ele Assim Você já percebe Que nenhuma partida Vai ser igual A outra Que assim Vai ser cada partida Uma história diferente Um personagem diferente Você vai criar ali Fazendo coisas diferentes Para a galera que curte aí Tem uma vibe aí de RPG Até a questão meio de interpretação ali do personagem Meus personagens tem poderes especiais Desbloqueiam durante a partida Você pode também adquirir mais equipamentos Muito legal o jogo Fiquei Muito empolgado Certo Doido aqui Para jogar mais Né E fica essa dica aí Esse jogaço Está chegando no Brasil agora Já teve Um monte de vídeo aqui Que eu estou super empolgado Certo Então fica a dica aí O Western Legends Certo galera Um abração E até o próximo vídeo